Olá, eu sou o professor José Luiz, hoje eu vou mostrar aqui como você instalar e configurar o 3D Trader, você vai baixar ele na sua corretora, no caso aqui eu baixei na modal, aqui é só clicar em próximo, aceita licença, próximo, próximo, instalar, não posso deixar ele disponível aí para vocês baixarem, tá? Porque esse aqui é um programa para cada usuário, né? Então você vai ter que baixar direto aí na sua corretora. Então ele não é aí tão demorado para instalar. Quando você adquirir o 3D Trader pela corretora, ela vai te enviar no seu e-mail aí, seu login e sua senha, né? Olha lá, vou executar o 3D, concluir. É diferente aí do MetaTrader 5, né? Ele demora aqui um pouquinho para abrir, tá? Então, vou colocar aqui o meu usuário, minha senha. Ok. Deu um erro aqui, mas isso aqui é normal, porque provavelmente deve ser porque está fora do horário, né? Hoje é feriado. Ali está nas novidades da versão, aqui está pedindo para atualizar a versão, sempre é interessante, né? Eu vou atualizar aqui a minha. Quando ele pede para atualizar, você vai clicar em atualizar, depois vai clicar aqui em avançar. Aí é só aguardar aí o momento, ele vai fazer a atualização e vai pedir para reiniciar. Ah, tem que clicar aqui, ó. Aí sim avançar, esqueci desse detalhe. Aceita os termos, concluir. Olha lá, ele já instalou, então vou dar um OK. Toda vez que ele pedir aí para atualizar, atualize, tá? Muito importante você ter ele sempre atualizado. Lembrando que na atualização eles corrigem aí alguns bugs, né? Do sistema. Então é importantíssimo aí estar sempre atualizado. E só para lembrar mais uma vez, né? Algumas corretoras cobram pelo TREAT, tá? E elas fornecem geralmente o MetaTrader 5, né? Como gratuito. Aqui você vai colocar o nome do usuário, tá? Nome do usuário, a senha e entrar. Ele vai pedir aqui sua assinatura digital. Então eu vou colocar aqui a minha. Acho que eu errei. Belezinha. Estou logado no sistema. Vai estar um monte de janelas aqui, né? É só você clicar na setinha e fechar. Aqui não tem setinha, mas é só clicar com o botão direito e fechar. Vou fechar aqui o índice também. Está perguntando se eu quero salvar essas configurações. Por enquanto não. Vou fechar as ordens aqui também. Beleza, vou deixar ele todo zerado, ó. E agora eu vou incluir aqui, né? Um gráfico. Vou vim aqui em gráfico. É... Novo gráfico. Ele inseriu aqui... O Ibovespa. Ah, eu quero trocar para o mini índice. Então... Ele está... Win... J19. No momento, né? Lembrando, né? Que o código, ele altera aí, né? Com o passar do tempo. Então, hoje é... In J19. Mas pode ser que, né? Logo logo ele troque. Bom, eu vou encaixar o meu gráfico aqui. Vou aumentar o tamanho dele aqui também. Vou inserir aqui... Bom, não vou inserir nada não. Vou configurar ele aqui primeiro. Para ficar mais fácil de entender, né? Bom, primeira coisa, né? Para quem gosta de trocar as cores aí dos candles, ó. Só dar dois cliques aí, né? E trocar, tá? Ah, eu não quero azul. Eu quero verde, por exemplo. Tá? Aí, ó. Já... Funcionou. Bom... Se quiser trocar o vermelho, também é o mesmo caso, né? Dois cliques. E você vai trocar aqui, né? A cor do candle. Bom... Candle já está aqui. Agora eu preciso ativar a boleta, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. E vou vir aqui nessa opção, chart trading. E vou localizar aqui, exibir boleta. Eu quero exibir a boleta à direita do gráfico. Por algum motivo a minha não exibiu. Deixa eu descobrir o porquê. Aqui, ó. Eu não marquei aqui, ó. Exibir boleta. Vai, vai aparecer ali. Essas notas de abertura aqui, eu posso trocar elas de lugar também, né? Deixa eu ver onde que é mesmo. Acho que é aqui, exibir dados completos na boleta. Aí, já veio pra cá. Então, já tem aqui a boleta, né? As opções aqui de abertura, né? É... Já escolhi aqui uma cor. Vou deixar mais ou menos nesse estilo aqui mesmo, né? Tempo gráfico. Você escolhe, né? Se eu clicar 1, é 1 minuto. Notem que aparece ali em cima. Ah, não. Quero nos 5 minutos. Então, 5. O gráfico já tá configurado aí do jeito que você quer, né? Eu vou colocar um indicador aqui. Que é um indicador de coloração. Que muita gente pergunta aí, né? Eu vou colocar aqui esse Tabajara Index. Avançar. Aqui você pode trocar as cores, né? Caso você queira, né? Não vou trocar nada por enquanto. Eu acho ele um indicador bem interessante, né? Porque ele mostra aqui se tá com força, né? Olha lá. Tá com força aqui pra cair. Ali tá com força pra subir. Tá? Então, é o... E nós temos a linha aqui também que indica, né? A força. Então, bem interessante aí esse... É... Indicador. Ok? Bom, não vou ficar fuçando muito aqui, né? Ele já tá aqui. Então, padrão... Bacana, né? É... Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir aqui o tamanho dele, né? Geralmente, o pessoal aí opera com o índice e o dólar aberto ao mesmo tempo, né? Eu vou clicar com o botão direito aqui nele. E tenho aqui, clonar visão. Ele vai criar um outro gráfico igual. Com a mesma configuração. Então, olha que bacana. Eu não preciso ficar configurando mais nada. Ele já veio configurado. Agora, ali eu mudo, né? Ah, eu quero colocar o... W... Dó... H... 19. Não é? Já apareceu aqui também, ó. Então, eu tenho aqui o índice e o dólar abertos, né? Ele vem aqui com as ferramentas aqui do lado já, né? Pra você brincar. Então, é bem facinho aí de configurar os gráficos aqui. Tudo que você precisa vai estar... Cada um tem aqui, né? As suas ferramentas. Se quiser desabilitar alguma coisa, né? Você vai ter aqui a opção de exibir. Onde você pode tirar, né? Sumário, barra de estudos, né? Essa aqui do lado é a barra de estudos. Se eu desmarcar, ó. Essa aqui, no caso, né? Olha lá, ela some. Mas é sempre interessante deixar ela aqui, porque a gente usa muito ela, né? Então, vamos deixar ela ali quietinha. É... Eu quero travar o gráfico aqui, pra mim não ficar mexendo nele sem querer, né? Então, vou clicar com o botão direito. Aí, eu vou ter aqui a opção travar visão. Vou travar esse cara aqui também. Ai, travei. Eu posso vir aqui também, ó. E exportar ambiente de configuração. Eu sempre faço isso, por quê? Vou chamar aqui de aula... Acho que essa aqui é aula 10 já, se eu não me engano. Estou até perdido no tempo já. Bom, vou salvar ela ali. Por que que eu salvei? Se eu vim aqui, por exemplo, ó. E... Vou destravar aqui esse cara. Vou fechar ele. Vou destravar esse aqui também. Vou fechar. E vamos supor que eu fechei o 3D e abri de novo. Ele vai abrir aqui em branco. Mas aí, eu venho aqui em arquivo. Importar ambiente de configuração. Aí, eu tenho ele pronto aqui, ó. Está pedindo aqui para reiniciar. Eu vou colocar não, só para ver. Não, não funciona. Tem que reiniciar. Ou seja, agora a hora que reiniciar, ele já vai reiniciar aí com as configurações padrões, né? Que eu já tinha salvo. Então, é interessante aí você montar o padrão, deixar ele salvo. Se acontecer de você precisar desinstalar, instalar de novo, o 3D, né? Ou der algum erro aí qualquer, né? Olha lá que bacana, ó. Já abriu direto, ó. Então, vou colocar aqui o nome de usuário. Senha. 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 Assinatura digital. E belezinha, ó. Já está aqui os meus gráficos, né? Configurados. Então, bem interessante, né? Quero colocar aqui um indicador. Já coloquei o de coloração. Mas eu quero colocar aí um que a gente aprendeu recentemente, que é o média móvel, né? Então, eu vou vir aqui, né? Em novo indicador. Média. Aí eu vou colocar aqui, né? A... Moving Average. Avançar. Vou deixar aquela cor ali mesmo, né? Só vou trocar o período pra... 200. E... Vou colocar aqui... Exponencial. Concluir. Olha lá. Já apareceu ali, ó. Menos tiro o zoom. Mais... Coloca o zoom. Setinha pra direita e pra esquerda, você consegue navegar aqui. Então, bem facinho aí, né? De configurar o gráfico do TREAD. Ok? Qualquer outro indicador que você queira colocar, né? Você tem, né? As opções aí pra você inserir. Indicador ou novo objeto aqui também. Caso você queira inserir no seu gráfico. Mas, basicamente, é isso aqui. Eu espero que não tenha esquecido de nada aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, né? Vocês aprenderam aí que é só digitar o nome do ativo, né? Que ele vai aparecer. Beleza, pessoal? Então, espero aí que, né? Todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não se esqueça do like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho também, né? Pra receber aí as notificações. A gente vai ficando por aqui e valeu. E ativar o sininho também.